Ai! Eu vou dançar piseiro e arrastar uma novinha pra fazer a putaria, mas não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder, mata E tu? Também Também, búho Quem é o pessoal na rua, a gente recebe bem Tu gosta de morder ou de chupar? E tu? Também Também, búho E o pessoal da rua que já sabe bem? Vai 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 Alô, Kilder e Guerreiro Alô, Matheus, bandeira, veículos Vai gravando as vc2, estourou mais um, hein? Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na bagaceira, vou beber rabariga Eu vou dançar piseiro e arrastar uma novinha pra fazer a putaria, mas não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder, mata E tu? Também Também, búho Quem é o pessoal na rua, a gente recebe bem Tu gosta de morder ou de chupar? Ata E tu? Também Também, búho E o pessoal da rua te recebe bem E o pessoal da rua te recebe bem Olha a putariazinha dos paredões, ó E o nome dela é Lilith Oliche Bora, Vicente Almeida Bota a vaga pra fora, meu gordinho Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Suas desculpas, sua saudade não vai mudar O que causou Agora eu que digo acabou Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada Com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser 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 Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa, sua saudade não vai mudar O que causou O que causou Agora eu que digo acabou Ou sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada Com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada E ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser 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 Alô, salzinho, homem do agro, fazenda candelária, SS Rush, Nelore pintado Chapéu de palha, raibã na cara, no horizonte aquela soja que não acaba Doge de rã, dois e quinhentos estacionada, nosso frizz é a caçamba cheio de gelada A cara do Nelore no cardão de ouro, pendurada no pescoço que ela chega e deixa ruim Chegou sexta-feira, abriu a porteira, vem de blogueira, a boiadeira, entra casada, entra solteira Agora a porra ficou cera, elas gritam, parei dão berra, nós grudam, nós beijam ela, batendo a raba na terra Agora a porra ficou cera, elas gritam, parei dão berra, nós grudam, nós beijam ela, batendo a raba na terra Agora a porra ficou cera, elas gritam, parei dão berra, nós grudam, nós beijam ela, batendo a raba na terra Agora a porra ficou se elas gritam, parei da alberra Nós luto, nós beijá-la, batendo a rabada na terra Diego Sousa, o top dos paredões Alô meu amigo Salmo Vinic, a marca que me veste Alô Geraldo Estrela, cheia lá Chapéu de palha, vai boa na cara No horizonte aquela soja que não acaba Doge de rã, dois e quinhentos estacionada Nosso frizz é a caçamba cheio de gelo e gelada A cara do Melori no cordão de ouro Pendurada no pescoço que ela chega e deixa rolo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou se ela, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijá-la Bapendo a rabada na terra Agora a porra ficou se ela, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijá-la Bapendo a rabada na terra Agora a porra ficou se ela, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijá-la Jago Souza, o top dos paradões Vai! Alô, Jalvão de Gás, para Juninho Cendê, letrasário Já são segunda manhã, não dormi, o sol nasceu Vem cá, ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da tua vida Seus seus stories arquivados há dois meses Tô à vontade de postar um TBT com eles Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da tua vida Seus seus stories arquivados há dois meses Tô à vontade de postar um TBT com eles Já são cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu Vem cá, ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da tua vida Seus seus stories arquivados há dois meses Tô à vontade de postar um TBT com eles Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da tua vida Seus seus stories arquivados há dois meses Tô à vontade de postar um TBT com eles Bora gigante, bora Grigli E meu amigo particular era o topo cá, viu? O Zé Diego Souza, o top dos bora é nóis Alô, Nivan! E dos acessórios! E minha ITEC! Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 luta pra sentar na minha vara Chama! Diego Souza! E Zadinho do Loxó! Bora, Paulo, em Produções! É a marca do sucesso! Eu disse, vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa dose certa pra te deixar safadinha Eu disse, vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa dose certa pra te deixar safadinha Eu disse, vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa dose certa pra te deixar safadinha Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 luta pra sentar na minha vara Hoje é paredão e rapariga Maraná da Provoções, o rei do Piauí E o amigo Brunão do Recife Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 luta pra sentar na minha vara Chega! Diego Souza! Pisa de Blancho! É o top dos paredões Eu disse, vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa dose certa pra te deixar safadinha Eu disse, vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa dose certa pra te deixar safadinha Eu disse, vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Pisa bota o copo da gota Vem, 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 como o boldão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 o copa da minha vara Pisa bota o copo da gota Vem, 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 como o boldão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 luta pra sentar na minha vara Olha o piseiro do DS Olha o sorriso do DS É o top dos paredões Isso é Diego Souza O top dos paredões Vem Bora chamar a galera que é dia de desmatelo Guarda a putaria, gachaça, revipzeiro Eu já quero FKB E aumenta o volume do som O DJ vai botar pra gerar Tem o Xandão Red Bull E a novinha já quer sentar E aumenta o volume do som O DJ vai botar pra gerar Tem o Xandão Red Bull E a novinha já quer sentar Eu disse, senta, senta, senta pros bandido Que lindo Olha aqui, senta, senta, senta pros bandido Que lindo Senta, 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 senta pros bandido Que lindo Eu disse, senta, senta, senta pros bandido Olha pra senha Vai! Bora chamar a galera que é dia de desmantelo Quanta putaria, cachaça, revipzeiro Eu já quero é ficar bebô Eu aumento o volume do som e dinheiro vai ficar pra gerar Eu enxando o Red Bull, eu não viajar, quer sentar Eu aumento o volume do som e dinheiro vai ficar pra gerar Eu enxando o Red Bull, assim ó É forró que tu quer, então lá e vai Senta, senta, senta pros bandidos, que lindo Eu disse, senta, senta, senta pros bandidos, que lindo Senta, 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 vai Chama-se, virene Eu disse, senta, senta, senta pros bandidos Diego Souza, o top dos paradões Alopaz da Forra Nordeste Show! Isso é Diego Souza, ô moda violenta A gente tá ficando e você quer me controlar É só chuva de áudio, onde é que você tá? Como assim? Tá errado Ficando que não é namorado Mal beijou minha boca e já quer ir pro coração Não me dá espaço e quer espaço no colchão Como assim? Sai pra lá Para de me sufocar Tá empatando minha saída Quer zerar minhas bebidas Até parece que esqueceu Quem manda em mim sou eu Quem manda em mim sou eu Tá empatando minha saída Quer zerar minhas bebidas Até parece que esqueceu Quem manda em mim sou eu Quem manda em mim sou eu Você manda bem na minha cama Mas a minha vida cê não manda A gente tá ficando e você quer me controlar É só chuva de áudio, onde é que você tá? Como assim? Tá errado Ficando que não é namorado Mal beijou minha boca e já quer ir pro coração Não me dá espaço e quer espaço no colchão Como assim? Sai pra lá Para de me sufocar Tá empatando minha saída Quer zerar minhas bebidas Até parece que esqueceu Quem manda em mim sou eu Quem manda em mim sou eu Tá empatando minha saída Quer zerar minhas bebidas Até parece que esqueceu Quem manda em mim sou eu Quem manda em mim sou eu Cê manda bem na minha cama Mas a minha vida cê não manda Cê manda bem na minha cama Mas a minha vida cê não manda Alô, doutor Sidney Alô, John Tamo junto, meus irmãos A pressão dos paredões chegou No meu tempo era mais ou menos assim Alô, Neguinho Peixe Alô, Júnior Paraíso das Frutas Alô, Doutor Franklin Presta atenção no swing Chega, meu Paulinho do acordeão Diego Souza, Diego Souza O novo som dos paredões Eu não vou te levar com o Matel Eu não vou te comer no Matinho Eu não vou te levar com o Matel Eu não vou te comer no Matinho Grilinho cantando E eu purando, 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 purando Grilinho cantando E eu purando, 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 purando E eu purando, 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 purando E eu purando, 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 purando Assim ó É só socada, compra essa mulher Na tua tcheca, pode vir sem medo então Então se entrega, é só socada, compra essa mulher Na sua tcheca, pode vir sem medo então Pisadinha que bota e vai um cabaré também Vai ser o nosso segredinho, então não conta pra ninguém Pisadinha que bota e vai um cabaré também Olha a putariazinha, vai! Vílio cantando E eu furrando, 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 furrando Vílio cantando E eu furrando, 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 furrando Chamar a pressão para os dois Chamar a pressão para os dois E eu não sou usar Chamar a pressão para os dois Vem comigo assim, ó! Bora amassar, bora missão Agora é do jeito que vocês gostam, viu? Presta atenção, assim, ó! Vamos, vamos, lá pro Matel Calango Vamos, vamos, lá pro Matel Calango Vamos, vamos, lá pro Matel Calango Se a mãe tá se balançando, tem gente dentro de cá Eu vendi o meu carro, meu motel dispassado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, já estão me chamando Querem fazer amor, lá no Atacarando Fechado interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Enquanto a rolinha, mulher tu vai entrando Eu vou observar se não tem ninguém olhando Pega na camisa, pra forrar o chão Não tem cama boxe, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safado Eu disse, vamos, vamos, lá pro Matel Calango Vamos, vamos, lá pro Matel Calango Vamos, vamos, lá pro Matel Calango Se a mãe tá se balançando, tem gente dentro de cá Alô, Rodrigo Cendês Moral de Pedreiro, meu Maranhão Alô, Tutu Cendês Chama a Seveira Se é pra fazer amor Vamos pro Matel Calango, vem Vai, vai, vai Não vou pedir pra você me perdoar Afinal, sua raiva tem justa causa Desgastão de deixar a prova, nascemos o crime Tem marca, tem roupa, tem cheiro, tem pinto E já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo mesmo Que me disse há um ano Sou cheiro de defeitos Eu errei, mas te amo Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair Alô, minha amiga Bizai Que canção é essa? Uh! Alô, meu amigo Renan Nóbrega E já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo mesmo Que me disse há um ano Sou cheiro de defeitos Eu errei, mas te amo Fiz com outra ideia Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair Fiz com outra ideia E daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair Uh! Descontrar não é trair Casa e caputaria Mas sozinho eu não volto Troca sempre Machigando Das grandona Que eu mais gosto Enquanto eles lançam Tarro Nós vamos caber Helicóptero Desconhecer as alturas E nas alturas Eu que soco Desce É bola pra nós Jogue em câmera lenta Tira foto Faz história com os bandidos Que te sustenta Seu peito Eu combinei Até a bunda Nós comprou Por isso Ela se abre Me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é brindado Porque Tiro derrete O meu tá Trancafiado Há sete chases Sete piranhas Sete mares Alô, Istã do Fizeiro Alô, Senhora Ritz Divulga nós aí, ó Faltou comida em casa Eu tô com o rango É o top dos paradões Diego Souza, vem! Cadê o meia noite? Eu só quero curte Mas eu sou casa Por minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Meu amigo, pão da uva Achei essa sua cara, viu? A minha mente fica assim Olha a putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Hoje nem é sexta-feira Eu já quero é curtir Vou abrir meu porta-mala Faria com os irmãozinhos A mina já tá estressada Tá cheia de mimimi Que se foda a porra toda A mulher não mande mim Já deu meia noite Hoje eu quero curte Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Alô João José JJ aqui pra morar Putaria não, putaria sim Chama seu milho Bora meu amigo O gênio da carreta Diego Souza Hoje nem é sexta-feira Eu já quero é curtir Vou abrir meu porta-mala Faria com os irmãozinhos A mina já tá estressada Tá cheia de mimimi Que se foda a porra toda A mulher não mande mim Já deu meia noite Hoje eu quero é curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim É diferente, viu? Putaria sim Putaria não, putaria sim Estourou foi tudo Alô Bugido Cavaco O Alagoano estourado Ela se entregou Ela se iludiu Ele vacilou Ele só mentiu Ela superou Ela esqueceu Ele que brincou Ah, ele se fudeu Agora ela quer viajar Quer rolê Quer chapar Quer beber Quer sair Quer fazer A pintezinha com a galera Ela já avisou Que já era Já era Diego Souza Pisa dedo no chão É o top dos paredões Era a divulgação Vai! Alô meu chefe Mil teclas É no B de ouro Ela se entregou Ela se iludiu Ele vacilou Ele só mentiu Ela superou Ela esqueceu Ele que brincou Ah, ele se fudeu Agora ela quer viajar Quer rolê Quer chapar Quer beber Quer sair Quer fazer A pintezinha com a galera Ela já avisou Que já era Já era Vai! Diego Souza Pisa dedo no chão Boça, 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 boça Quinha, boça, branco Boça, boça, branco Boça, boça, boça Boça, boça, boça Boça, boça, boça Onde que a ropinha Não quer se resolver Só boça, boça, boça Boça, boça, boça Quinha, boça, branco Boça, branco Boça, branco É diferente, vem! Olha o top dos paredões aí, ó! Vai gravando o Wesley C2! Tanto tempo faz que a gente transar e nos conversou Tanto vício, tanta fuga pra saber se é amor Sei que você pensa que passa e vai Só transar Faz de conta que não se quer mais Só trans e tanto faz Quando se quer mais A gente diz bye bye A gente quer mais Finge que satisfaz É moderno, é certo, eu sei que muitos querem É só forma de amor O cheiro aperto é certo e sem paixão Mas também sem dor A gente pensa que isso passa e vai A gente pensa que isso passa e vai Só transar Mas importa que não se quer mais Só trans e tanto faz Só trans e tanto faz Quando se quer mais A gente diz bye bye A gente quer mais A gente quer mais Eu só trans e tanto faz A gente quer mais A gente quer mais me fazer feliz, abre coração, vem me fazer feliz, meu amor, estou tão sozinho, não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor, só um sonho ficou na memória, daquele tempo feliz, tempo que você me quis, meu amor, mas meu mundo não teve mais, nem um segundo se quer em paz, e nesse jogo eu perdi demais, você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão, o amor, boa chave do meu coração, abre coração, vem me fazer feliz, abre o amor, boa chave do meu coração, vem me fazer feliz, meu amor, boa chave do meu coração, o amor, boa chave do meu coração, vem me fazer feliz, meu amor, boa chave do meu coração, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL